Olá, o meu nome é Merope Pastena, eu sou babá aqui nos Estados Unidos, em Los Angeles. Eu fui convidada através do nosso templo para fazer parte do curso Coaching Quântico. Eu estava um pouco descrédula no começo, achando que não conhecia o trabalho do Wallace Lima, não conhecia, conhecia muito pouco, e depois desse final de semana me levantou muitas outras questões em relação ao meu autodescobrimento, em relação a quem eu sou, o que eu faço, como estou fazendo, como estou levando. Me trouxe uma visão muito diferente da questão da saúde, eu tinha uma visão um pouco cega em relação a médicos, porque eu tenho um tio médico na minha família, então essa medicina tradicional que a gente está usando, bom, no meu ponto de vista seria tradicional, mas que na verdade foi implantada há pouco tempo na sociedade e que na verdade sabe muito pouco sobre saúde. Então, me surpreendi muito com o conteúdo, um conteúdo denso e que vai ser necessário um bom tempo para digerir, mas fantástico. Eu aconselho todo mundo a fazer e se metade da humanidade tivesse a possibilidade de entrar em contato com um pouquinho dessas informações, o mundo seria muito diferente e vai ser um muito melhor.